Aham, Márcio Rosário, o maior relato, a Nárcio É aqui onde eu nasci, é aqui onde eu cresci Sejam bem-vindos ao Moqueto, melhor bando é mesmo aqui Viana, 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 Viana É aqui onde eu nasci, é aqui onde eu cresci Sejam bem-vindos ao Moqueto, melhor bando é mesmo aqui Viana, 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 Viana Seja da banda, dá um cu, Vila de Viana, Luanda Sul Calemba dos, what do? Capalanga, como é que é? Grafanil, Tabaté, tô pousado na Kaope Essa banda, tá bué dope Mais tarde, Bazu, Puzango Disseram que lá tá numa Vou pousar no Caçocola Amanhã no Campo Olímpico Vou ter que jogar a bola Vou visitar alguma escola João Beirão preparatória Darka, Neve de Sousa Anunciação Maria Luisa Nenhum município nos pisa Vou botar na casa do Misha Essa é a banda do Nehru Essa é a banda do Pai Diesel Essa é a banda do Banana Essa é a banda do Profeta Não adianta só se mentir Anselmo já viveu aqui Liuzante já viveu aqui Tony Mulato é daqui Elenco da Paz é daqui Viegue Yuru é daqui Mister Braulio é daqui DJ Lutondo é daqui DJ Piquiúson é daqui Paulo Vianna é daqui É aqui onde eu nasci É aqui onde eu cresci Sejam bem-vindos ao Moqueto Melhor banda é mesmo aqui Vianna, Vianna, Vianna Vianna, Vianna, Vianna É aqui onde eu nasci É aqui onde eu cresci Sejam bem-vindos ao Moqueto Melhor banda é mesmo aqui Vianna, Vianna, Vianna Vianna, Vianna, Vianna Tenho orgulho da estalagem Sem esquecer a ponta e partida Sem esquecer a rouba o Dina Hospital do Luan da Sul Praças Horizonte Azul Vianna um povo acolhedor Prontos a espalhar a morte Nos de negui só pra quê? Temos aqui o Piaget Izianista e o Tanga Temos cantando na banda Ginga, Shopping e Shopprite Quero giro, Ango, Marte Tentaram borrar nossa banda Inventaram cuna, mata Mas aqui só há humildade Jovens com criatividade Digamos não há delinquência Temos comarca de Vianna Então tá tudo controlado Vou no Casey, tô fobado Aqui ninguém gosta de dormir Aqui ninguém gosta de Ferrari Tem dúvida, vem na Ferrari Até quatro horas tem chilo Mas não gostamos, só curti Livraria tem aqui Biblioteca tem aqui E uma peça tem aqui Em Vianna sou feliz Aqui já chorei, já sorri Mas não tiro o maior pé daqui É aqui onde eu nasci É aqui onde eu cresci Sejam bem-vindos ao Moqueto Melhor bando é mesmo aqui Vianna, Vianna, Vianna Vianna, Vianna, Vianna É aqui onde eu nasci É aqui onde eu cresci Sejam bem-vindos ao Moqueto Melhor bando é mesmo aqui Vianna, Vianna, Vianna Vianna, Vianna, Vianna Anderson Mário é daqui Condomínio Giração Sanzala Regedoria Kikucho Belo Horizonte Zona Verde com domínio da polícia Vila Nova, Rádio Viana Casa da Juventude Jacinto Chipa Quinta As Casa Bairro Esperança Essa é a minha banda Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Legenda por Sônia Ruberti